A CIDADE NO BRASIL 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 100 mil é 100 mil. 100 mil e pouco. Ah, nossa, ei! Cortou errado! Cortou errado! Dá pra alguém cortar agora dentro daqui? Eu tô errado! Afunda a faca, afunda! Ei! Agora o Bruno, agora o Bruno. Não, agora a faca, oi! Agora o Bruno, oi! Ó, toma tudo pequenininho aí, já. Já, tudo pequenininho. A toalhinha. Ó, Gabriel! Fábio quer fazer a mesma coisa. Vai, Fábio, agora você... Fábio, dá um talho aqui, assim, ó. Dá um talho aí, madame. Aê, aê! Agora o Gabriel. Vai, agora o Gabriel, vai. Vai, agora o Gabriel, vai. A faca aí, pra fora. Tá molinho, então né? Corta junto, tá? Qualquer, sim, tá pra mim, vai. Olha, tá mais criado esse pedacinho de novo. É! Aê! 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 Tidinha, passa um pra Cidinha. A Tadinha vai cortar. Eu que vou servir! Aê! Eu quero esse! Aê! Vamos jogar com o bruxo. 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 Vamos jogar com o bruxo.